É sempre assim Tem noites que eu não sei o que é dormir Saudade de mim Tem noites que você está aqui É sempre assim Num segundo vira as costas, vai embora Saudade de mim Me deseja, me procura toda hora O que fazer? Ah, se eu tenho você E parece que não É sempre assim Me despreza, me entristece o teu desprezo Saudade de mim Que loucura, me dá tudo o que eu mereço Na indecisão Balança o meu coração É hora É hora É hora de toda a tristeza se acabar Teu coração É o meu lugar É o meu lugar Queria com toda a certeza Te entregar Meu coração Meu coração É sempre assim É sempre assim Num segundo vira as costas, vai embora Saudade de mim Me deseja, me procura toda hora O que fazer? O que fazer? Se eu tenho você Se eu tenho você Parece que não Que não Que não É sempre assim Me desprezo Me desprezo, me entristece o teu desprezo Saudade de mim Que loucura Me procura, me dá tudo o que eu mereço Na indecisão Balança o meu coração É hora É hora É hora de toda a tristeza se acabar Meu coração É o meu lugar É o meu lugar Queria com toda a certeza Queria com toda a certeza O primeiro amor, o primeiro amor Deixe de alegria qualquer coração Em nossa vida A mais doce ilusão, a mais doce ilusão Quando na infância se tem de repente A ingênua visão do amor Quando a gente cresce, ele esmorece Não tem mais valor, faz sombrio No segundo amor Tudo modifica, é bem diferente A inocência vai Tem a experiência pra nos completar E se aprende a viver Já não se ilude com qualquer prazer O primeiro amor que ficou pra trás Não há mais ferida E assim E assim Sucessivamente Então Virão Novas aventuras Não Devemos em fundo O que nesse mundo De desilusões De desilusões Tem tantas falsas juras Olhando amarguras Para os corações Para os corações Eu disse assim E assim Sucessivamente Então Qualquer coração Que é prazer O primeiro amor que ficou pra trás Não há mais ferida Não há mais ferida Eu disse assim E assim Não há mais ferida Não há mais ferida Não há mais ferida Não há mais ferida E assim Para os corações Para os corações Para os corações Vamos lá Vamos naquela tendinha Cadinha jurou que tem Caninha da boa tem Sarginha fritinha tem Pra gente que gosta E sempre se enrosca Naquela virosca tem Um rabo de saia tem Vitrola de ficha tem Pra gente dançar Então vamos lá Então vamos lá Já tô indo Já tô indo Então vamos lá Quem quer madrugar Parreia, zoar Conhece o caminho Encontra um jeitinho Tem sempre um lugar Quem quer porrosar Pernoitar, virar Não vê que a noitada Virou madrugada Deixa clarear Então vamos lá Vamos naquela barraca Que logo na entrada tem Aquela parada tem Angô com rabada tem Pra dar reverté Procura um neco Naquele boteco tem Um bom carteado tem Sinuque burrinha tem Pra gente jogar Então vamos lá Vai lembrar nossa querida Cezinha da Bahia Lembra 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 tudo que eu quero ver Vamos naquela tendinha Que a Dinha jurou que tem Caninha da boa tem Sardinha fritinha tem Pra gente que gosta E sempre se enrosca Naquela virosca tem Um rabo de saia tem Vitrola de ficha tem Pra gente dançar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Demorou Então vamos lá Quem quer madrugar Pra rirar, zoar Conhece um caminho Encontra um jeitinho Tem sempre um lugar Quem quer porrosar Pernoitar, virar Não vê que a noitada Virou madrugada Oi, deixa clarear Oi, 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 oi Então vamos lá Ia, iá Então vamos lá Ia, iá Então vamos lá Ia, iá Então vamos lá Aquela barraca Que logo na entrada Tem Aquela parada Tem Angu com rabada Tem Pra dar repeteco Procura um neco Naquele boteco Tem Um bom carteado Tem Sinucos e purrinha Tem Pra gente jogar Ia, iu, iu Então vamos lá Ia, iá Então vamos lá Então vamos lá Ia, iu, 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 iu Vamos até clarear Deixa eu falhar Então vamos lá Então vamos lá, Júlio Da música, da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você, melhor para mim A nossa parceria carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim No nosso caso a exceção é sim Da música, da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você, melhor para mim A nossa parceria carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso é exceção é sim Dá até gosto ver como naturalmente a gente se combina Se demora a dizer, você parece ler No meus olhos a rima Você fica à vontade, me deixa à vontade A vontade da gente É que o tempo pare, que não nos separe Se sigamos em frente Da música, da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você, melhor para mim A nossa parceria carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso é exceção é sim Somos o que se encaixa com a samba e corda, cacique e cocá Inocência e criança, batuque e dança, cerveja e bar Engrenagem e graça, cadência e marcha na ordem unida Poesia e poeta, atingindo a meta de cantar a vida Da música, da música Que bom termos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Foi bom pra você, melhor para mim A nossa parceria carece de não mais ter fim Se tem tudo a ver, deixemos assim O nosso caso é exceção é sim O nosso caso é exceção é sim O nosso caso é exceção é sim La, 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 o show tem que continuar La, 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 o show tem que continuar Da música Cansei desse tormento, Preciso de resposta, Assim eu não aguento, Um sim pra quem te gosta, Não sai do pensamento, Te amo de verdade, Tá doendo em mim, Sentir saudade. Há mais de uma semana, Meu coração ardendo, Meu peito está em chama, Meu bem eu tô sofrendo, Olha o que me resta, Vem secar meu rosto, Vem e traz o rosto que eu preciso. Traz de novo a festa, Traz de novo o encanto, Vem e traz meu canto, Meu sorriso. Vem pra mim, Quero você, Não dá mais pra te esquecer, Você é meu amor, Minha paz, Meu bem querer. Vem pra mim, Traz do prazer, Quero amar, Quero viver, Não demora voltar, Que eu não quero mais, Vem pra mim, Traz do prazer, Não dá mais pra te esquecer, Você é meu amor, Minha paz, Meu bem querer. Vem pra mim, Traz do prazer, Quero amar, Quero viver, Não demora voltar, Que eu não quero mais, Seu frio. Cansei desse tormento, Amor, Preciso de resposta, Assim eu não aguento, Por favor, Um sim pra quem te gosta, Não sai do pensamento, Te amo de verdade, Tá doendo em mim, Sentir saudade. Há mais de uma semana, Amor, Meu coração ardendo, Meu peito está em chama, Amor, Meu bem, eu tô sofrendo, Olha o que me resta, Vem secar meu rosto, Vem e traz o rosto, Que eu preciso. Traz de novo a festa, Traz de novo o encanto, Vem e traz meu canto, Meu sorriso. Vem pra mim, Vem pra mim, Quero você, Não dá mais pra te esquecer, Você é meu amor, Minha paz, Meu bem querer. Vem pra mim, Quero prazer, Quero amar, Quero viver, Não demora voltar, Não demora voltar, Que eu não quero mais sofrer. Vem pra mim, Vem pra mim, Vem pra mim, Quero você, Não dá mais pra te esquecer, Você é meu amor, Minha paz, Meu bem querer. Vem pra mim, Quero fazer, Quero amar, Quero viver, Não demora voltar, Que eu não quero mais sofrer. A minha vida anda triste, Obrigado com meu bem, Mas eu tenho um palpite, que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol, é dia de namorar Hoje tem samba, então abra roda pro meu bem sambar Abra roda que hoje tem samba, abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Abra roda que hoje tem samba, abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Entra na roda de samba mulher, mais um denguinho gostoso pra mim Que eu prometo te dar meu axé, a nossa vida será um jardim Só minha rosa encantada, tem o dom de perfumar o samba Então abra roda pro meu bem sambar Abra roda que hoje tem samba, abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Abra roda que hoje tem samba, abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Entra na roda de samba meu bem, que logo mais eu te dou cafuné Mostra o molejo da vila vintém, faz um gingado na ponta de pé Lança um olhar de pecado, hoje eu vou me acabar No samba, então abra roda pro meu bem sambar Abra roda que hoje tem samba, abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Abra roda que hoje tem samba Abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba A minha vida anda triste Tô brigado pro meu bem Mas eu tenho um palpite E vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol É dia de namorar Tem samba, então abra roda pro meu bem sambar Abra roda que hoje tem samba Abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Abra roda que hoje tem samba Abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Entra na roda de samba mulher Faz um ginguinho gostoso pra mim E eu prometo te dar meu axé A nossa vida será um jardim Só minha rosa encantada Tenho o dom de perfumar o samba Então abra roda pro meu bem sambar Abra roda que hoje tem samba Abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Abra roda que hoje tem samba Abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor Vamos dividir o dança e me ocupar Essa nega quando samba faz o povo delirar Então abra roda pro meu bem sambar Ela sai de madureira pra samba ira já Então abra roda pro meu bem sambar Eu levei essa pretinha pra ser danada do meu lar Que bonita Então abra roda pro meu bem sambar Abra roda que hoje tem samba Abra roda que hoje tem samba Amor, tem samba de amor, tem samba Abra roda que hoje tem samba Ai que bom, que bom te encontrar Queria te ver, pra gente sonhar Tentar reviver, pra gente lembrar Que não esqueceu, o amor que ainda não morreu Não deixe nossa poesia perder o sabor do amor Não deixe que o tempo esfrie o nosso calor Mas não deixe, não deixe nossa poesia perder o sabor do amor Não deixe que o tempo esfrie o nosso calor Nosso amor não quer água fria, não tem marizinha É um sol de verão, correnteza de pura beleza De quinta grandeza, de rara paixão É de ouro, é de prata, é de cobra É a casa mais nova e que causa emoção Uma flor quando usa perfume não causa ciúme no meu coração Ai que bom, que bom te encontrar Queria te ver, pra gente sonhar Tentar reviver, pra gente lembrar Que não esqueceu, o amor que ainda não morreu Não deixe nossa poesia perder o sabor do amor Não deixe que o tempo esfrie o nosso calor Mas não deixe, não deixe nossa poesia perder o sabor do amor Não deixe que o tempo esfrie o nosso calor Nosso amor não quebra corrente É polivalente, é madeira de lei É uma rocha com negros de aço Que vence o canso sem força de rei É o segredo de estar no mistério É o caso mais sério que reencontrei Uma flor nunca usa espinho no mesmo caminho por onde passei Mas que bom, que bom te encontrar Queria te ver, pra gente sonhar Tentar reviver, pra gente lembrar Que não esqueceu, o amor que ainda não morreu Não deixe nossa poesia perder o sabor do amor Não deixe que o tempo esfrie o nosso calor Mas não deixe, não deixe nossa poesia perder o sabor do amor Não deixe que o tempo esfrie o nosso calor Nosso amor não quer água fria Não tem marizinha, é um sol de verão Correnteza de pura beleza De vida, grandeza de rapaz É de ouro, é de prata, é de cobra É a causa mais nova e que causa emoção Uma flor quando usa perfume Não causa ciúme no meu coração Mas que bom, que bom te encontrar Queria te ver, pra gente sonhar Tentar reviver, pra gente lembrar Que não esqueceu, o amor que ainda não morreu Não deixe nossa poesia perder o sabor do amor Não deixe que o tempo esfrie o nosso calor Mas não deixe, não deixe nossa poesia perder o sabor do amor Não deixe que o tempo esfrie o nosso calor Quem sou eu pra querer te mudar? Quem sou eu pra querer te mostrar? Os caminhos que andei, tudo que já passei E querer te ensinar que a vida só convém Se a gente apaga o mal com o próprio rei Pensando bem Quem sou eu pra querer te mostrar? Quem sou eu pra querer te mostrar? Os caminhos que andei, tudo que já passei Tudo que já passei E querer te ensinar que a vida só convém Se a gente apaga o mal com o próprio rei Pensando bem Com tantas pedras no caminho Somente um bom professor Pra te ensinar a chegar É bom lembrar Que o mundo não é só carinho Tem muito espinho É tanta mágoa pra rolar Por isso vai Por isso vai Que o preço dessa liberdade É solidão É não achar que se perdeu Eu só queria te mostrar Que o mundo é bom de amargar Eu tenho tanto pra te dar Mas quem sou eu? Eu só queria enxergar O coração no teu olhar Eu tenho tanto amor pra dar Mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra querer te mudar? Quem sou eu pra querer te mostrar? Os caminhos que andei Tudo que já passei E querer te ensinar que a vida só convém Se a gente apaga o mal com o próprio bem Pensando bem Com tantas pedras no caminho Somente um bom professor Pra te ensinar a chegar É bom lembrar Que o mundo não é só carinho Tem muito espinho É tanta mágoa pra rolar Por isso vai Que o preço dessa liberdade É solidão É não achar que se perdeu Eu só queria te mostrar Eu só queria te mostrar Que o mundo é bom de amargar Eu tenho tanto pra te dar Mas quem sou eu? Eu só queria enxergar O coração no teu olhar Eu tenho tanto amor pra dar Mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Eu só queria mergulhar Na imensidão desse teu mar E como um santo te salvar Mas quem sou eu? Eu tenho tanto pra te dar Mas quem sou eu? Eu tenho tanto amor pra dar Mas quem sou eu? O meu lugar É caminho de ogunhação Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, voz, louvo e rajá O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 O meu lugar O meu lugar Madureira 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 Em cada esquina Madureira 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 Em Madureira Em Madureira Em Madureira O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas e pecados Armado tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e pesado Quem é traidor E o bem é pra acabar com o desamor Se a luz do som não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando faz só o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas e pecados Armado tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e pesado Quem é traidor E o bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem 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 Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar, o mal não pode superar Quem tiver, vai reabraçar alguém E ver que todo mundo é capaz, de ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem, quando só faz o bem Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amê Laiá, 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 laiá Quando faz o bem, quando faz o bem Vida Vazia Sempre tentando, sempre querendo, nem sempre entendendo a razão do sofrer, a vida não é só sofrer, nem toda noite, mas todo dia, vida vazia assim, a vida não é tão ruim, Nem só Maria faz o joão vazio no coração, nem sempre um sorriso pode afugentar a dor, é, se às vezes temos que chorar, Mas quando pronto vira um mar de poesia, a alma irradia, sem medo de errar, e a vida não é só sonhar, a gente ama, amor inflama, Assim de uma vida, assim, o vento bom soprou, enfim, nem só Maria, nem só João, contente o coração. A vida não é só sofrer, nem toda noite, mas todo dia, vida vazia assim. A vida não é só sofrer, nem só Maria, faz o João, vazio no coração, nem sempre um sorriso pode afugentar a dor, é, se às vezes temos que chorar. Mas quando pronto vira um mar de poesia, a alma irradia, sem medo de errar, e a vida não é só sonhar, a gente ama, amor inflama, Assim de uma vida, assim, o vento bom soprou, enfim, nem só Maria, nem só João, contente o coração. A vida não é só sonhar, não é só Maria, não só sonhar, o vento bom soprou, enfim, nem só Maria. Lá, lá, lá... Deixe cair pelo chão o que resta de nós, de nós A dor se aperta em meu peito e não deixa sair minha voz De noite não deixa dormir minha alma De dia me vem roubar a calma Me fere o espinho do pranto, alegria não há Sustaram-se os meus acalantos, eu vivo a chorar Ai, meu amor, amor... Não deixe cair pelo chão o que resta de nós, de nós A dor se aperta em meu peito e não deixa sair minha voz De noite não deixa dormir minha alma De dia me vem roubar a calma Me fere o espinho do pranto, alegria não há Sustaram-se os meus acalantos, eu vivo a chorar Será que a vida é penitência Pra quem ama de verdade É preciso paciência Pra curtir esta saudade É preciso paciência É preciso paciência Se aperta em meu peito e não deixa sair minha voz De noite não deixa dormir minha alma De dia me vem roubar a calma Me fere o espinho do pranto, alegria não há Sustaram-se os meus acalantos, eu vivo a chorar Será que a vida é penitência 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 Pra quem ama de verdade É preciso paciência Pra curtir esta saudade Pra curtir esta saudade Em meu peito O tédio chega lentamente Não há remédio Não há remédio Nosso amor está doente Ai meu amor 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 Não deixe cair pelo chão O que resta de nós De nós A dor Se aperta em meu peito e não deixa sair minha voz De noite não deixa dormir minha alma De dia me vem roubar a calma Me fere o espinho do pranto, alegria não há Sustaram-se os meus acalantos, eu vivo a chorar Ai meu amor 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 Não é tão levado assim Não é tão levado assim Olha que a gente só trabalha E não é fogo de palha Um bandeira, um tamborim Ai Amor não é por aí Você devia brigar Você devia brigar E os jornais vão publicar Meu novo samba Amor 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 Mas amanhã eu vou mostrar, igual nós vamos publicar Meu novo samba, vai ser um samba, que vai dar o que falar Meu samba novo, todo mundo vai cantar e vai gostar E quando fala de amor, uma canção popular Faz muita gente sorrir, faz muita gente chorar Lá vai meu samba, por aí é emocionar Mostrando ao povo que ele veio pra ficar Lá vai meu samba, por aí é emocionar Mostrando ao povo que ele veio pra ficar Quando circular o mar contigo, vou contar com seu menino Não é tão levado assim, olha que a gente só trabalha E não é pouco de malha, com bater no campurinha Amor não é por aí, você vive a brigar Vivemos da cor da bamba Mas amanhã eu vou mostrar, meu jornais vão publicar Meu novo samba Amor não é por aí, você vive a brigar Vivemos da cor da bamba Mas amanhã eu vou mostrar, meu jornais vão publicar Meu novo samba 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 Não adianta Você chegar de beijinhos com carinhos pra me convencer De que vale essa vida a dois Se entre nós não existe mais prazer Não quero mais te fazer sofrer Insistir no mal Pra viver a sós Se o amor foi demais pra nós De que vale iludir O meu peito Se a marca do leito Da decepção Não pretendo ficar Não pretendo ficar Não pretendo ficar Não pretendo ficar Com a vida movendo Com a vida movendo O coração De que vale iludir O meu peito Se a marca do leito Da decepção Da decepção Não pretendo ficar Remoendo, com a vida morrendo no coração Não adianta você chegar de beijinhos Com carinhos pra me convencer De que vale essa vida a dois Se entre nós não existe mais prazer Não quero mais te fazer sofrer Insistir no mal pra viver a sós Se o amor foi demais pra nós De que vale iludir o meu peito Se amar mais o leito da decepção Não pretendo ficar Remoendo, com a vida morrendo no coração De que vale iludir o meu peito Se amar mais o leito da decepção Não pretendo ficar Remoendo, com a vida morrendo no coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não pretendo ficar Remoendo, com a vida morrendo no coração Com a vida morrendo no coração Com a vida morrendo no coração Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo como está Como está você Tô te vendo por viver Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você como está Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Quantas noites sem dormir Alivia minha dor E me faça por favor Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor, meu acabamento Leva esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra me deixe Vem pros meus passos, meu amor, meu acalando É esse pranto pra mim hoje de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra me ver feliz Que ainda é tempo pra me ver feliz Sem tentar, sem parar Mas eu posso deixar o mundo comissar Comissão você, comissão você Tô cansado de chorar Mas eu posso deixar o mundo comissão Você tem muitas mudanças Mas eu posso deixar o mundo comissão E a saudade que se mexe 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 Diz bonita Como um filho nosso Eu também tô por aí Ou de boa E a saudade que se mexe E a saudade que se mexe E a saudade que se mexe Pra viver feliz Pra viver feliz Pra viver feliz Meus passos, meu amor, meu acalando Isso aqui é felicidade, meu cumpadi aqui É esse pranto pra mim hoje de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Eu quero ouvir todo mundo na palma da mão, só vocês agora. Vem pros meus braços, diz. Vem pros meus braços, meu amor, meu alcançou. É desse canto pra ver hoje o pastor. Não deixe nada pra depois, é a saudade que me diz. Ainda é tempo pra viver, tem. Vem pros meus braços, meu amor, meu alcançou. É desse canto pra ver hoje o pastor. Não deixe nada pra depois, é a saudade que me diz. Que ainda é tempo pra viver, tem. Obrigado! Valeu, galera! Obrigado! 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 Tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar. Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro, acho que é machão. Será que é amor? Parece muito mais, meu anjo, minha flor, minha canção de paz. A luz do teu olhar, clareia o meu viver, não posso mais ficar sem você. Não deixa, não deixa o nosso desejo virar poeira, um oceano de amor que não pode secar. Minha paixão eu te jurei pra vida inteira, e você pode usar e abusar. Te ama, não deixa, não deixa o nosso desejo virar poeira, um oceano de amor que não pode secar. Minha paixão eu te jurei pra vida inteira, e você pode usar e abusar. Minha paixão eu te jurei pra vida inteira, e eu te jurei pra vida inteira, e você pode usar e abusar. Minha paixão eu te jurei pra vida inteira, e você pode usar e abusar. Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha filha, minha canção de paz A luz do teu olhar, clareia o meu viver Não posso mais ficar sem você Não deixa, não deixa o nosso desejo virar Doerá, um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te jurei pra vida inteira Oi, 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 oi E você pode usar e abusar de amar Não deixa, não deixa o nosso desejo virar Doerá, um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te jurei pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar Maravilha Obrigado Muito obrigado Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Você vem me condenar Mas sabe que vou também Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chegou até calafrio no corpo E a tristeza invade o meu rosto Quando eu lembro teu cheiro, teu gosto E a farra que a gente fazia Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado Foi sofrido lado a lado Que o amor se acabou Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a dor Só resta chorar E se lamentar Tudo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a dor Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Você quer me condenar Mas sabe que vou também Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chegou até calafrio no corpo E a tristeza invade o meu rosto Quando eu lembro teu cheiro, teu gosto E a farra que a gente fazia Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado Foi sangrando lado a lado Que o amor se acabou Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Olha pra dentro de nós O vento traz o cheiro da alegria Me avisa que o amor Me avisa que o amor pode chegar Vai embora a tristeza Eu preciso sonhar Vai embora a tristeza Tô querendo amar Tô querendo amar Faz tempo que eu não sinto a magia Da brisa e de um amor em frente ao mar Vai embora a tristeza Eu preciso sonhar Vai embora a tristeza Tô querendo amar Chega de tanta amargura Tem meu amor com ternura Manda pra longe a dor Me abraça e me cura A lua chega em chama Areia parece uma cama Vem e faz acender no meu corpo A verdadeira chama Que incendeia meu coração Deixa de volta a emoção E depois você diz assim Que é o amor que nasceu em mim E sem ler meu coração Deixa de volta a emoção E depois você diz assim Que é o amor que nasceu em mim O vento traz o cheiro da alegria Me avisa que o amor pode enxergar Vai embora a tristeza Eu preciso sonhar Vai embora a tristeza Tô querendo amar Faz tempo que eu não sinto a magia Da brisa Da brisa e de um amor Em frente ao mar Vai embora a tristeza Eu preciso sonhar Vai embora a tristeza Tô querendo amar Chega de tanta amargura E depois você diz assim Que é o amor que nasceu em mim E sem ler meu coração Que é o amor que nasceu em mim E depois você diz assim Que é o amor que nasceu em mim O vento traz o cheiro da alegria Chega de uma frase Tô querendo абсолют Ali é o amor que nasceu em mim E depois você diz assim Gostoso pagode que estamos curtindo Com a rapaziada chegando sorrindo Muita vantagem ao fogo de guitarra Venha! Paga a sua alegria pra junto da gente Faça desse recinto um bom ambiente Fala já aí! Um lugar mais tranquilo pra quem quer amar, amar, amar Venha! Paga a sua alegria pra junto da gente Faça desse recinto um bom ambiente Um lugar mais tranquilo pra quem quer amar Chega e peça um tom ao banjo aqui na mesa Cante que cantar é arte, é beleza E pra que chorar se existe um modo de sorrir A vida é boa para se curtir, pois é E pra que chorar se existe um modo de sorrir Cantando a vida vai florir Como é lindo! É lindo! E gostoso pagode que estamos curtindo Com a rapaziada chegando sorrindo Muita vantagem ao fogo de guitarra Vamos, moleque! Vamo, moleque! Paga a sua alegria pra junto da gente Pois a vida Faça desse recinto um bom ambiente Um lugar mais tranquilo pra quem quer amar, 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 amar Veja, dá da sua alegria pra junto da gente Passa desse recinto o bom ambiente O lugar mais tranquilo pra quem quer amar Chega e passa o tom ao banjo aqui na mesa Cante que cantar é arte e é beleza E pra quem chorar, se existe um modo de sorrir Na vida é boa para se curtir, pra se curtir E pra quem chorar, se existe um modo de sorrir Cantando, arregando a florim E pra quem chorar, se existe um modo de sorrir E pra quem chorar, se existe um modo de sorrir A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com a falta que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor, chorei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem há tempo pra amar É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem há Deus nunca mais A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com a falta que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor, chorei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sorriu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem há Deus nunca mais Nem há Deus nunca mais É a felicidade em mim A vida ensinou, eu sei O desejo falou por nós O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Não tem fim Nem há Deus nunca mais A vida ensinou, eu sei Vivendo, aprendi a amar